Boa, Diego. Boa. Everton primeiro. Olha o toque. Vamos arrascaeta. Está sozinho. Só tocar para o Gabriel. Ele não está impedido. Vamos, Gabriel. Cortou. Meu Deus! Isaac Games. Os jogos mais baratos da internet em mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala, Everton e Gurias Massa do YouTube. O que é que é que é Fábio? Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2019. Vamos começar a ser aqui de Master League com o time do Flamengo, mano. Primeira coisa que você faz, não vacila se você não quer perder nenhum episódio dessa série e nem as histórias de Roma Estrelato. Se inscreve no canal. É só clicar no botãozinho vermelho. Não custa absolutamente nada e você não vai perder nenhum vídeo aqui no canal, né? Não se esquece de clicar no sininho também. Muita gente esquece de clicar no sininho. Às vezes não recebe notificação. Vem cobrando que o vídeo não saiu. Então clica aí para não perder nenhum vídeo. Não se esquece também de deixar o seu like que ajuda muito o vídeo aqui. Ajuda muito o canal. E arranquear o vídeo aqui para que mais pessoas conheçam. E compartilha também as suas redes sociais. Você que tem rede social aí. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Essas redes aí. Compartilha com seus amigos. E fica à vontade para comentar aí, mano. No link na descrição. Na descrição aí tem as minhas redes sociais. Tem também o Pesta BMPs aí que a gente joga. E tem a loja da Isaac Games. Cara, quer comprar jogos mais baratos na internet? Só clicar aí no link e usar o meu cupom, belezinha? Bom, vamos que vamos que hoje é muito importante. Hoje tem a final. Final é bom, né, velho? Final da Libertadores, não. Hoje tem... A gente está em sétimo aqui no Campeonato Brasileiro. Embora que a gente está jogando aqui na dificuldade máxima. Enfim, então... Está muito mais emocionante, né? Provavelmente se a gente estivesse jogando na dificuldade ali que a gente jogava aqui, teoricamente, é a máxima, né? Que é a estrela. É... Provavelmente a gente estaria em primeiro já, eu acho. Provavelmente igual à série do Palmeiras. Isso aqui está sendo muito divertido, né? E o Everton está ali como artilheiro com oito gols, Luiz Fernando seis e aquele de Dira ali do CSA com sete gols, cara. A gente tem uma partida contra o Inter aqui. Vai ser uma partida emocionante pelo Campeonato Brasileiro. E depois tem as oitavas de final da Libertadores, mano. Agora segura, velho. Daqui pra frente, velho. Haja coração, como diria Galvão Bueno. Não vejo a hora de chegar ao meio do ano, o Lincoln voltar, de chegar também o... Como que é o nome do lateral que a gente comprou lá, mano? Já até esqueci. Tem um Rafinha. Ah, o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Os dois goleiros não estão bem. O Diego Alves e nem o César. Vou deixar o Diego Alves. O Gabriel também não está bem. Vou jogar com o Vitinho de centroavante. Tomara que ele faça os gols de centroavante, né? E o Bruno Henrique eu vou... Ixi, agora vamos colocar o... Vou colocar o Everton ali na esquerda. O GSA. Bruno Henrique não vou nem levar. Vou jogar com o Berril e vou levar o Bill aqui no lugar do Gabriel. Né? Poupar alguns jogadores também. Porque a gente vai jogar aí a Libertadores no próximo jogo. Vamos lá então contra o Odaíra aí. O técnico do Inter. O Internacional que está bem forte ali. Com o Potker, Neilton. O Victor Cuesta ali. O Zeca também. Muita gente falou até do Zeca para trazer o Zeca aí para o time. Mas está bacana sim. Já trouxemos o Rafinha. Jogando em casa, a gente vai jogar com esse uniforme. Quando for fora, eu vou mudar o uniforme aí. Você vê que dá para mudar o do Inter, hein, cara? Está meio vermelho ali. Vamos colocar tudo branco. Tudo cinza. Aí, beleza. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Que o Maracanã está sempre lotado aí. Principalmente nos jogos da Libertadores, né? Que tem aqueles fogos, aqueles... Aquelas... Aquelas bandeiras, aqueles papéisinhos e tal. E hoje aqui no Brasileirão é um pouco mais calmo, né? Mas aí, mano. Sabendo que esses dias aí o Flamengo bateu, se não me engano, uns 60 mil pessoas aí. É, no quarto jogo do Brasileirão. Um jogo contra a Chape, hein, cara? Tem uma turista que tem apoiado o time. É, e na vida real passou ali no limite, né? A gente passou aqui com um pouco mais de folga. Para as oitavas da Libertadores. Mas não adianta nada passar e não ganhar, né, cara? Vamos que vamos. Lembrando que a gente está montando um time aqui bacana. E tomara que dê resultados aí o Arrascadeus. Aí o Everton Ribeiro joga demais, Everton Ribeiro, cara. Fazendo muita diferença aqui no time do Flamengo. Vamos que vamos aí, Vitinho. Vamos ver se o Vitinho rende centroavante hoje. Começa aqui, velho. Com a ação do Luiz Roberto e tudo mais, hein? O Dinei pela ponta. O cruzamento! Vitinho ali colocou a cabeça. Tem um negócio que eu não vi aqui. O Ilarão pareceu de zagueiro aqui porque alguém tinha tomado o cartão vermelho, né? E não voltou. E aí agora o Ilarão está aqui. Mas ele também joga de zagueiro. Está bom ali com 78, né? Não tinha dado essa olhada aqui. Mas enfim, está bacana. Eu vi o Ilarão e o Correja. Eu falei, ué, estou jogando com dois volantes. Não sei, velho. Aí no toque. Lindo passe em cima. Vamos, Berril. Vamos! Que passe do Diego. Monstroso, cara. Eu fiquei com medo. Eu falei, vamos, Berril. Porque ele não tem uma finalização tão alta, velho. Eu fiquei meio esperançoso. Mas ele bateu muito bem, mano. Esse passe do Diego também. Arrascaeta o toque um, dois. Olha a bola do Diego, mano. Por cima. Nem dominou. Deu um tapa no canto. Sem chance para o goleirão. Berril é o nome dele. Não é só velocidade, não, cara. O cara finalizou. Mas esse passe do Diego foi meio gol, né, cara? Bola sobrando! Diego Alves. Deu um upper ali, hein? Para quem luta a boxe, o cara deu um upper no ar. Mas, ó, chegou dois em cima. A bola ainda sobou para o cara. Ele bateu. Olha. Quase de mão trocada ali, Diego Alves. Olha as costas. Rodrigo Caio. Vamos em cima. Tira a bola daí. Boa! O bolo bateu de novo. Boa, Diego Alves! Olha a lambança ali completa. Olha o toque do Vitinho, hein? Olha só a saída do Flamengo. E velocidade. Arrascaeta por cima. Mindo tapa no arrascaeta. É só dar um tapa. Bateu na trave. Diego de novo! Inacreditável como essa bola não entra. Vamos, Berri. O Rio do domínio cruzamento. Vamos chegar a Everton Ribeiro. Duas vezes na trave ali. O cara tá morto. O cara tá morto ali já, hein? Inacreditável como essa bola não entrou, cara. Rodrigo Caio cansou. Tomou amarelo também. Na falta que ele fez. Vou ter que colocar o Rodolfo. Vamos de Pires da Mota aqui no lugar do Arrascaeta. Mudar aquela famosa segurada. Trazer um pouquinho mais pra trás aqui com o Cuejara. Esse 1x0 tá excelente pra gente. E no lugar do Diego, vou colocar o Renier aqui. Né? De meia atacante. E colocar o capitão, né? Logicamente, a gente tem que colocar o capitão ali no Everton. Putinho espirando o passo. No Vitinho. Ó, Vitinho. Embaixo. Ah, era no Pires. Tocou de novo. Levou pro fundo. Tentou puxar. Tentou tocar a falta. Ah, a falta é nossa. Não acredito, cara. Ô, Gisão. Você tá tirando. O velho que ela chegou no... Deu um bico na canela, mano. E depois se enroscou com a gente no Xan. E a falta é nossa. Vem passando. Tem que tomar cuidado. Sobrando. O cara sozinho no meio. Isso. Tira essa bola daí. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Isso. Boa, cara. 1x0 em cima do Internacional. Gol do Berinho no começo do... Começo não, né? Finalzinho. Quase final do meio. Primeiro tempo. Bom, acompanha aí seu time no Campeonato Brasileiro, hein, mano. Mais uma vitória pro Flamengo apertada de 1x0. CSA 4x1 ali. Atlético Mineiro. Vai ser difícil fazer um artilheiro aqui, né? A gente tem que ganhar uns placares apertados, mas estão ali, ó. Quarta colocação, velho. Duas derrotas, 3 empates e 6 vitórias. Vamos lá, então, cruzada. Chegou aqui nas oitavas de final, então, da Libertadores. O Gabriel tá pra baixo de novo, cara. O Vitinho também. Aí, complicou. Não vou nem levar o Vitinho, então. Gabriel vai ter que jogar assim pra baixo. Arrascaeta não tá bem, cara. Vamos de Reineira aqui. O Arrasca, Mito. Eu vou levar. Não vou nem levar, mano. Seta pra baixo. E o Diego também não tá bem. Olha, vou trazer o Everton pra cá. E colocar o Berril ali na ponta. A gente vai com o Flamengo meio alternativo. Colocar o Capitaninho aqui no Everton. O Diego talvez entre no segundo tempo. Podia levar o Bill também. Matheus Dantas parar. Meu Deus, cara. Tá complicado, hein? Vamos lá, então, pras oitavas de final. O time é um pouco desfalcado. Não veio tão bem, mas é isso aí. Chegou! Agora sim! Clima de Libertadores. Placar de Libertadores aí na ação de Luiz Roberto. Oitavas de final. Atlético Tucumã. Depois a gente vai ver quais são os outros jogos das oitavas de final também, né? Pra ver quem pegou quem. Se tem confronto brasileiro. Se a gente passar daqui, quem a gente vai pegar nas quartas de final. Se passar, logicamente, né? Primeiro jogo no Maracanã. Tem que fazer o resultado aqui. Não pode tomar gol. O gol fora é um negócio que eu não concordo. Nessa questão de gols aí na casa do adversário. Eu acho que gol é gol e não tem que valer por dois, nada. Deveria ser assim, mas, infelizmente. Então o negócio é não tomar gol. Não deixar isso aqui virar uma Champions League, né, cara? Não ganhar de goleada aqui. Chegar lá e tomar goleada. A torção do Flamengo em peso aí. Uns 60, 70 mil pessoas no estádio do Maracanã. Não, lotadaço, lotadaço. Vamos que vamos pra cima dos caras. Tentar fazer um, dois a zero. Sei lá, cara. E não tomar gol. É importante não tomar gol em casa. E tentar passar, né, cara? Obviamente tentar passar ele. Vamos que vamos. Começa aqui, então, as oitavas de final, cara. Agora perdeu. Um mata-mata em casa. A passagem do René. Cruzamento do René. Gabigol. A bola vem sobrando. Dominou o Berrio. Tocou no Everton. Segurou o Everton. Lindo lance. Embaixo no Berrio. Deu dois, três. Tocou atrás o Everton. Olha o toque. Um, dois. Vamos. O Henrique. A bola vem sobrando. Quase, cara. Primeira defesa aqui já. Do Diego Alves. Olha o lance, cara. O cara fiquei marcando. O cara ali na ponta. O cara tocou no meio. Ele pegou de primeira. E é no ângulo. O Diego Alves estava atento ali. Vamos, garoto. Vamos, vamos. Olha o Gabriel passando na velocidade. Coloca na frente. Nossa, foi muito forte. Gabriel. Já foi falta. Cadê, juiz? Cadê a falta, seu juiz? Cadê a falta? O perigo é essa falta aqui. Galera, aqui está a pé direito, hein? Para a pé direito aqui, hein? Vamos colocar o garoto. Será que é pressão demais? Se vira, mano. Mete aquela curva aí. Partiu o Reinir. E a bola vem vindo. Na trave. Meu Deus do céu. Que lance, cara. Boa, Bruno Henrique. Na liberdade. Ó, o Everton aqui embaixo. Lindo passe no Everton. Vamos, Everton. Tocou. No Enem. Bate para o gol. Bate. Bate. Vamos, moleque. Do Flamengo. Que batida do garoto, velho. Uma paulada. A bola vai na trave. É chorado, cara. O passe do Everton. Dominou o Reinir. Bateu pro gol. A bola bateu na trave. Entrou ali no cantinho. Sem chance pro goleiro. O garoto decidindo. E no toque. Um, dois. Lindo. No Gabriel na frente. Vamos, Gabriel. Bateu muito mal. Tá sem confiança o Gabriel, cara. Ele não tem jogado bem, mano. Tá sem confiança, hein? Enche o pé, cara. Enche o pé pro gol, mano. Tem que sair. Faz tempo que não sai o gol do Gabigol aqui já. Cara, vamos. Tem que decidir, velho. O momento de decidir é agora. Era pra estar 2x0 já, velho. Bora, Berril. Vindo o toque no Gabigol. Já tocou. Vamos, garoto. Vamos. O cara cansou ali no meio. Bate pro gol. Você tá batendo bem. É o nome do jogo até agora. A bola passa por ele. O cara já fez gol. Tem chutado pro gol. Cadê o ele? Ó. Vindo o Gabriel. Vamos, moleque. De novo. Uma batida. Tudo passa por ele, mano. Tudo passa por ele. Que partida do Renier, cara. Olha só o Gabigol. Não tem feito gol, mas, mano. Olha onde ele bateu perfeitamente. O goleirão foi bem ali. Vai partir Everton na cobrança. A bola vai vindo. Ele de novo. De cabeça. A bola mergulhou ali. Vou tirar o Coejar. Vou colocar o Hugo Moura, velho. Vou colocar outro garoto aí. O Gabriel não foi muito bem. Vou colocar o Uribe ali na frente. E vamos segurar aqui o jogo. Talvez depois eu coloco o Pires ali no lugar do Regier. Porque tirar o Everton, o Team Spirit vai cair demais. Bora. Contra-ataque, Rodrigo Caio. Vai levando. Vai levando, Rodrigo Caio. Vamos, vamos que vamos. Não vai vir ninguém. Vai, Rodrigo Caio. Talvez você faça o seu. Segurou demais. Tocou na frente. Vamos, garoto. Explodiu na trave. Inacreditável. Meu Deus do céu. Como isso, velho. Tem jogado demais. Encheu o pé. A bola explodiu na trave de novo, cara. É isso aí, Grisada. 1 a 0 no Maracanã. Gol do Reynier ali, né. Ele tá escrito errado. É Reynier, velho. É Reynier. Acho que você tem que pronunciar também. O moleque foi o nome do jogo, cara. Jogou demais. Jogou demais. Substituiu a altura aí o Arrascadeus. Bom contar com os caras assim que resolvem a parada. 1 a 0 no primeiro jogo. Agora o jogo de volta, cara. Não tem o que fazer, ó. Cruzeiro pegou o Guarani. O Palmeiras pegou o Atlético Paranaense. Então, primeiro encontro aí de brasileiros. O Grêmio venceu. O Melgar venceu o Cerro Portem. O Barcelona de Guiaquil venceu o Boca Juniors. O Zamora venceu o Estudiantes. A gente venceu o Atlético Tucumã. E o Corinthians venceu o Progresso. Então, pode aí dar um... De repente, quem passar pode dar um Flamengo e Palmeiras. Os times brasileiros ganharam ali. Só o Atlético Paranaense que não, né. Meu, moleque, tá tão importante que tá dando até entrevista ali, hein. Olha só. Aí sim, cara. Vamos lá, Rodrigo Caio não tá bem. Vou, mano. Vou jogar com o Matheus Dantas aqui. Acho que é a estreia dele até no time. Cuejar também não tá bem. Vamos com o Hugo Moura aqui. Que jogou até bem também, quando entrou aí. Vamos de César também. E assim que a gente vai. Capitão Diego ali mais perto. Bastante Team Spirit, né. Com esses zagueiros que a gente nunca utilizou, mano. É aí que tá, né, velho. Às vezes é melhor colocar o Arão aqui pra dar aquele gás. Mas eu vou deixar assim. Vamos contra a Chape. Vamos que vamos aí. Arena Condá. Arena maravilhosa da Chapecoense. Jogar fora de casa, né, mano. Só jogos no Maracané. Esses zagueiros aí é o Diego. Irmão do Agüero. Vamos que vamos. Oitavas de final. Oitavas de final já foi, né. Agora jogar aqui contra a Chape. Chapecoense. 100 anos, minha cidade, meu orgulho, cara. Guerreiros ali. Lembrando o trágico acidente. E vamos que vamos. Pra cima da Chape, cara. Acusamento. Cara, ó. Falei, mano. A gente tem perdido, cara. A maioria das bolas aéreas, bolas ali, mano. A gente tem perdido, cara. Tem que mudar isso aí depois. Não sei como, mas... Talvez chegando o Miranda aí, um zagueiro mais alto, experiente ali. Talvez melhore. É tiro na concentração do Vitória. Bora no contra-ataque. Vamos, Diego. Vamos. Gabriel puxando a marcação. Linda puxada. Segurou o Diego. Toque na frente pro Gabriel. Boa correu demais. Voltou. No Brunenic. No Diego. Tentei chapar no canto. A bola sobrou no Diego de novo. Pra fora. Bora, Rodinei. Bora, Rodinei. Daquela levada, Rodinei. Levou mais um. Olha o toque no Gabriel. Dominou. Bateu pro gol. Sai, Zika. Sai, Zika. O cara desencantou, velho. Deixou no chão. Bateu com força no canto. Sem chances. Ali pro goleirão da chave. Gabigol é o nome dele. Até que enfim, hein, cara. Até que enfim. Dominou. Já deixou o cara no chão. Encheu a canhota bem no lado da rede. Ali fica muito difícil pegar, né, cara. Fica muito difícil pegar. Um a zero aqui pro Flamengo. Nossa, olha esse passo. Onde a bola passou. Aí você pega o quebrado. Eu não acredito que a bola passou ali, cara. Meu Deus do céu, cara. Passou por três jogadores. O Tafinha aqui. O cara deu. Quebrou o azar. Quebrou. Olha esse passe. Esse toque, ó. Esse. Nossa senhora. Três marcando. A bola passou. Ninguém fez nada. Mas foi um passe milimétrico ali. Uma levantadinha. Quebrou a zaga um a um. Deu nem tempo de comemorar, velho. Bola tocada. Bola tocada no meio. Pegou. O César vibra e quase a virada da Chape. Jogar fora de casa é bem difícil, hein, mano. Lindo. Vamos contra-ataque. Olha o Gabigol passando embaixo. Em cima. Lindo toque no Vitinho. Vamos, Vitinho. É só você, Vitinho. É só você, Vitinho. Vamos, Vitinho. Vamos, Vitinho. Na trave. Vamos lá. Até o César dentro da área, cara. Até o César dentro da área. Todo mundo. Vai acabar o jogo mesmo. Partiu o Gabriel na cobrança. A bola vai vindo. Vamos, Garoto. Na trave. Mano, não é possível, cara. Não é possível. Esse cara tem problema com a trave, mano. Tudo que ele faz vai na trave, cara. Até quando ele faz gol, vai na trave. Meu Deus do céu. Empate com a Chape fora de casa. Jogo dificílimo, velho. Esse último lance é o lance pra ganhar, velho. Bom, aí estão os resultados. O Palmeiras ali venceu. A gente empatou. E aí estão os outros resultados aí também. Ah, é difícil, cara. Difícil, difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas estamos ali, ó. Um ponto. Um ponto atrás, cara. Vamos lá. Hoje eu vou de Vitinho ali de ponta esquerda. O Bruno Henrique não tá bem. O Renier também não tá muito bem. Vou subir aqui o Berril. E a gente vai com esse time aqui. O Diego Alves hoje. Vamos pra cima, então, do Palmeiras, do Filipão. Vai ser difícil, hein? Palmeiras tá brigando ali na frente. Vamos desse uniforme mesmo. Pra cima. Vamos que vamos, gurizada. Último jogo desse episódio, então, contra o Palmeiras aí no Allianz Park. Um dos estádios mais bacanas que a gente teve aí no Brasil. Dos últimos tempos aí. Da última semana. E aí o time do Palmeiras, todo poderoso. Aí o Diego. E a gente tem nada a ver com isso, mano. Vamos pra cima do Palmeiras aí. A entrada vai ser ali o duelo dos... Basicamente dos maiores elencos aí do Brasil. Vai ser um jogaço difícil demais jogar fora de casa. Mas vamos tentar não perder. E também não empatar, né, cara? Quem tá vencendo? Bola rolando! Lançamento por baixo! Na trave! A bola vai sobrando. Chega junto. O que aconteceu ali? Falta? Não entendi. Foi nada. Ah, tava impedido, mano. A bola desviou. Bateu na trave. Vindo o lançamento. Vitinho sozinho. Bora, Vitinho. Ó, toca no Gabriel. Vamos, Gabriel! Gabigol é o nome dele! O contato da Cristina Nacional ficou sozinho já. Isso saiu da marcação. E Gabigol é o nome dele. Aí não tinha como errar. Sem goleiro não tem como errar, né, velho? Segurar o cruzamento do Scarpa. Vamos, Rodinei! O que que é isso, Rodinei? Quase o cara meteu o gol contra ali. Entendi. Foi nada. Deixa eu cruzar. Cruzamento, Rodrigo Caio! Como a gente tem perdido bola. Não é possível, cara. Mais uma. A bola bateu na trave. E quanta bola na trave nesse episódio, né, cara? Inacreditável, mano. Ó, por baixo. Não deixa de ir lá, não. Boa. Vamos, Rodinei. Ih, quase o Rodinei se embanando. O Rodinei tá meio bêbado hoje, né, cara? Nesse jogo, fazendo lambança de novo ali. Boa, Diego. Boa. Ó. Isso, Everton. Olha o toque. Vamos, Arrascaeta. Tá sozinho. Só tocar pro Gabriel. Ele não tem pedido. Vamos, Gabriel. Cortou. Meu Deus! Que golaço. Que golaço. Espetacular. Espetacular. Foi, figo. Foi. Ficou. Ficou aí. Nossa Senhora, velho. Ave Maria. O cara tá procurando a bola até. Que drible do Gabigol. Ih, o cara brilhou nesse episódio, hein, mano? Já tava pesando aí. O negócio dele não fazer gol. E o cara destruiu o Diego. Cansou ali. Bem na hora. Vocês viram, né? Então, terceiro gol. Automático. Vamos colocar o Pires da Mota. Segurar aqui. Trazer dois balantaços aqui pra trás. Deixar junto com o Cuejar. Arrasca-Mito tá cansado também. Colocar o capitão no Everton. E no lugar do Arrascaeta, vamos colocar a Ken aqui, velho. Trazer o Everton pro meio e colocar ali na ponta o Berril. Isso aí. Eu gostei do Berril, cara. Ele é bom jogador, velho. Pelo menos ele ajudou bem. Chutão lá pro atacante. Ó, por cima. O cara dominou. Aí não tem como. Dominou ali na direita. Pode ser, pode ser, pode ser até o Borja, velho. É direito ali. O cara vai meter a curva. Bem na hora que a gente mexeu pra dar uma segurada no placar. Tomando o gol. Diego Alves ali. Um lance, cara. Aquilo não era pra ter tomado o gol. Bola veio por cima. Um levantamento. Quando eu fui marcar, o cara dominou. Aí não tinha como, velho. Não tinha como. Dava até pra eu colocar goleiro manual ali, mas... Será que dá esperança mesmo? Será que dá esperança esse gol pro Palmeiras? Ó, será que dá esperança? Vamos, Berril. Vamos, Berril. Vamos, Berril. Se deu esperanças, agora elas acabaram, cara. Linda. Nossa, o Betinho ali. Linda a velocidade. Linda a arrancada do Betinho. Passe no Berril. Sem chance, sem chance. 3x1 aqui contra o Palmeiras. Agora, velho. É um balde de água fria. É isso aí. 3x1 em cima do Palmeiras. Uma vitória extremamente convincente aqui. Fora de casa, cara. Difícil. 3x1 contra o Palmeiras. Gabigol. Ele fala, né, velho. O nome do jogo é um absurdo. E é isso aí, Grisada. Vamos finalizando mais um episódio aqui, então. No episódio que vem, logicamente, aí estão os resultados do Campeonato Brasileiro. Deu uma olhada aí no seu time, hein, mano. Deu uma olhada no seu time se você acredita que ele vai conseguir vencer aí esse campeonato a se classificar para Libertadores nos próximos anos. E, logicamente, né, no episódio que vem vai ter o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Então, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. O que a gente deve fazer? Entrar na retranca ou ir para cima dos caras para tentar meter gol lá fora de casa? Eu sempre jogo para frente, cara. Então, se a gente tomar gol, que perca jogando bem, velho. É isso aí, Grisada. Vou ficar nessa aqui. Então, até o próximo episódio. Abração. Fui. Magnífico, hein. Abração. Life is good.